Vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim Vou te enriquecer, se você joga a vida, vai na sua vida Eu vou lembrar você, mas tem o que dizer Nossos caminhos já não tem Outra saída Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no dia de uma mesa falsa Eu pensei que é uma joia É a legionaria Nas mentiras esportadas doce Encarou o teu olhar Na beleza do teu gosto Escolhe o coração O coração vazio Eu não sou vagabundo, sou delinquedo Eu não sou vagabundo, sou delinquedo É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Você está com a companhia de rodeio Tony Nascimento Já pronto ele pra decolar, Cristiano Silveira de Mercês Cavalo mate amargo do Tony Nascimento Disputa final Cavalo que participou do filme internacional Bateu pra fora A porteira abriu Cadê o grito do povo? Olha lá Atuzes fora Batida Sentida Grita pra ele Campos É disputa final Pode pegar Odeio em cavalos Companhia Tony Nascimento Na disputa final Desputa final Cristiano Silveira Nota 79 Quem gostou Bate palma E dá um grito pro cavaleiro É mais um boiadeiro Que vem Osmar Júnior de Itaperuna Animal orelha do Tony Nascimento Vai na disputa final Boiadeiro ali Campeão de rodeio brasileiro Olha lá Já foi embora o cavaleiro Cadê o grito do povo pra ele? É do estado do Rio de Janeiro Pai gritar É mais uma parada da noite Bate palma Pega o boiadeiro lá Sim E Rodeio em cavalos Na disputa final Na disputa final Quem gostou Bate palma E dá um grito pro cavaleiro Osmar Júnior E Nota do competidor 79 pontos A nota dele Cavaleiro Samuel Cavalcante De Jaguariu A pota é abandonada Pra ele A pota é abandonada Pra ele Brasil Campeão de santo Amaro comigo lá Abriu Já foi embora Foi na abandonada As duas esporas Batida puxada E moa Cadê o grito dos brasileiros? Ele é do Brasil Ele é paulista Olha lá O show É Rodeio em cavalos Rodeio em cavalos Na disputa final Abandonada Abandonada Do seu Tony Nascimento Quem gostou Bate palma E dá um grito Pro cavaleiro Cavalo mandarim Cadê as palmas? Cadê o carinho? Cadê as palmas? Cadê o carinho? Cavalo mandarim Do seu Tony Nascimento Ele vai passando Vocês vão aplaudindo Você nunca viu Nada igual Diretamente do Portugal Comprimento os camarotes Comprimento os camarotes Em cima dos pretos Cadê as palmas? O poder Que bancada Cadê as palmas? Cadê o carinho? A galera mais animada O povo do fundão Cadê o grito? Aí Cadê o grito das meninas De 15 anos? Dá um grito aí Ele tá gostando Pode bater pra mim Fazer barulho Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Tem que aplaudir Pode aplaudir Assim Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Cavalo mandarim Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Que esse menino? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Uma salva de palmas? Uma salva de palmas Uma salva de palmas É o cavalo mandarim Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Cadê o barulho? Quem quiser ficar de pé Pra fazer mais barulho Ainda pode ficar Faz barulho Fica de pé aí Faz barulho Faz barulho Faz barulho Vai chegar no funel Vai chegar no funel Cadê as palmas? Cadê as palmas? Vai aplaudindo Vai aplaudindo Vai aplaudindo Guatemala É José Guadalupe O Raide Bateu pra fora Porteira abriu Vai no touro Que teve no Projeque Rodeio em touro Guadalupe Quinozes Guatemala Campeão do Rodeio Internacional De San Carlos Costa Rica Tricampeão Nacional Da Guatemala 2006 e 2007 2008 José Pablo Salazar Costa Rica É a cidade dele É o grafite Que vem pra ele Esse menino Esteve entre os 5 melhores Na grande final Do Barretos Preste atenção Nos trabalhos dele Bateu pra fora Porteira Abriu o touro Grafite Ai 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 Joga em cima Da mão Gringo Pablo Salazar Costa Rica Burlaide Rodeio em touros Pablo é bicampeão Nacional da Costa Rica Em 2005 e 2006 No circuito nacional De Rodeio na Costa Rica É um jovem talento E eu me ajudo Nesta emoção Boiadeiro pronto Pra viajar ali Final Os flash Serão direcionados Até você José Renato Império Bateu pra fora Porteira Abriu Foi embora O cavaleiro Olha lá É muito flash É muito fotógrafo Dispara o seu flash Mas de bancada aí É o Brasil Cabelito No clube Tem que aplaudir Esse é o competidor José Renato Torcei o Amarco Aí pulando o alto É prancheando E ele foi lá Conduzindo Com a habilidade técnica Que tem Aproveitou bem o animal 79 pontos A mensagem A mensagem que eu venho trazendo Nas arenas de Rodeio Nesse ano É que quanto você leva O seu pensamento a Deus Você é capaz A primeira vez que você me viu Você tava onde? Tava na bancada Assistindo o Rodeio Lá em Alegre No Espírito Santo E o que você ouviu Da minha boca? Que é pra gente sempre Tentar e correr Atrás do sonho da gente E graças a Deus Tá dando certo É um prazer te ter aqui Vem cá irmão Você acreditou No que eu disse Você é capaz Todos nós somos capazes Uma salva de palmas Ao grande competidor Brasil Odeio em todos Marração profissional Tá pronto o boiadeiro Márcio Barbosa É de Ibirazul O touro é uma cerola Chupa essa cerola aí É Rodeio em todos Tourinho amargo Ardido demais Viu o touro de nascimento Isso sim É Rodeio O boiadeiro pronto Pra viajar Valdei Modena de Itajuba Wagner Gomes Brasil Campeão de Santo Amaro 2009 Rodeio Campeão de Partido Oferes Em todos Touro Ferrugem Rio de Janeiro Campeão do Circuito Nacional Da Rede Globo De Televisão Brasil Campeão do Goiás Brasil Ele representa Campos dos Goitacás Estão no mundo De pé aí Está na IPR No poder internacional Cadê o grito do povo Olha lá Tem que gritar Olha lá a brutalidade Olha só Presta atenção Ali é uma tonelada Gente Eu queria ver todo mundo De pé Por favor Amanhã você pode chegar Na rua E algum engraçadinho Chegar perto de você Você foi lá No Rodeio Internacional E você caiu Você fala pra ele Graças a Deus Representei minha cidade E você não teve competência De fazer o que eu fiz Pode aplaudir Uma salva de palmas São grande competidor 295 pontos Samuel Cavalcante Samuel Cavalcante Rodeio em cavalos Quinto colocado No primeiro rodeio internacional Osomar Júnior de Itaperuna Com 303 pontos Rodeio em cavalos Em terceiro lugar Eu convido Cavaleiro de Mercês Minas Gerais Ele é Cristiano Silveira Uma salva de palmas Uma salva de palmas Cristiano Silveira Rodeio em cavalos Em segundo lugar Eu convido Cavaleiro classificado Como vice-campeão Com 308 pontos Valdeir Mantenha pode aplaudir Valdeir Rodeio em cavalos IPR Bus Com 314 pontos No rodeio internacional De campos Dos dois acases Campeão Eu convido Flávio Machado De Maracajú É do Brasil Pode aplaudir Pode aplaudir O campeão Flávio Machado Maracajú Mato Grosso do Sul Campeão 2009 Do rodeio internacional Aqui os classificados Do primeiro ao quinto Rodeios em cavalos O classificado Os rodeios em cavalos Os campeões Rodeio em couro Vamos lá Ouvindo Cavaleiro Cristiano Pereira De Penápolis São Paulo Com 342 pontos Um boné e uma fivela Boné da IPR Esse boné aqui Ele Marco Paulo De Penápolis São Paulo Com 242 pontos Cadê meu vice Presidente da festa Olha ele lá Fazer entrega lá Meu vice Isso Está parecendo Paizinho Olha lá O mesmo tamanho Está o jeitoso Isso aí Meu vice Bom dia Terceiro colocado Alessandro Maia Recebendo ele Das mãos Do Anderson Do nome da IPR Ele foi campeão De um ano passado Classificação Emerson Crispim Quarto colocado Do Pan São Paulo Quinto colocado Recebe nas mãos Aí Entrega lá Anderson O George Aí Australiano É isso Estados Unidos Ok Recebe lá Ok Rosando Para fotografia Ei Senhores Cavaleiros Do Gutiana Pamunha Vem dinheiro Quero dizer a vocês Que a profissão Mais complicada Aqui É a de vocês Que são as estrelas Do Rodrigo Scaldós O Gutiana É para quem tem raça O Gutiana É para quem tem vontade O Gutiana É para quem tem Escorar O Gutiana É para quem tem A revorta Da vida De puxar Rosita A vocês Do Rodenturos A moçada De uma tonelada Muito obrigado Pela presença Vocês Que dominam Que estão No mercado Chamado Rodrigo Quero agradecer A cada um De vocês Uma salva de palmas Pela nossa amizade Começa a nossa Queima de vozes Começa Uma viagem Sabe De tantas e tantas Palavras Está terminando A festa do peão Se a partir deste momento Você quiser gritar Você pode gritar Se você quiser aplaudir Você pode aplaudir Cheira o mundo Na festa do peão Há uma estrela Solta pelo céu Estrela que vão Estrela que vem E a gente sempre na estrada Hoje aqui com vocês Quando for quinta-feira Temos um encontro Marcado Sabe É uma cidade importante Chamada Aracruz E a nossa vida Vai prosseguindo Eu quero ouvir somente O grito das mulheres Cadê o leque Das mulheres Que vieram Na festa do peão Termina a festa Da moça Do cabelo Cumprido Termina a moça Da moça Do cabelo Apaixonado Termina a festa Da comissão organizadora Termina tudo Termina a festa Da fundação Dural de Campos Está terminando Com o leque Da noiva Que vem chegando Pode gritar Nas arquibancadas Aí A cada bomba Que estourar Lá em cima Você vai dar um grito Pro gente mesmo O grito de quem Vai beijar muito Na boca Nessa festa Até ela terminar Só vê as bombas Que só trazem o amor Eu quero dizer uma coisa A vocês Que a saudade Fica no coração De cada um de nós E pra nós É muito importante Regressar numa cidade Como esta Encontrar tanta gente Bonita Que gosta de viver a vida Está terminando A festa do peão Mas eu tenho certeza Que está terminando E vai deixar Uma saudade Muito grande Vem por minha mensageira Vem por minha mensageira Pode aplaudir as águas De Campos dos Goitacazes Tantas e tantas pessoas Que conhecemos No ano passado Sabe E hoje Não a encontramos mais Desejo sucesso A Fundação Rural de Campos Obrigado A Prefeitura De Campos dos Goitacazes Pelo Apoio Obrigado A Presença da Mulher Obrigado Quer saber muito mais Sobre o nosso trabalho E sobre o rodeio brasileiro Visite o site